Yo Zonitas! Sejam bem vindos ao Laboratório de Zon! Hoje eu vou ensinar vocês uma coisa muito importante sobre jogar de suporte. Eu vejo muitas pessoas que jogam de suporte se perdendo um pouco na fase de rotas. Elas ficam jogando muito recuadas, elas não vão pra cima do adversário, elas acabam deixando o adversário farmar bastante, né? E às vezes deixando até mesmo o atirador sofrer muito. Então hoje eu vou estar ensinando vocês como vocês podem estar fazendo pra estar dominando o começo de partida jogando só com suporte e também tendo um impacto no começo de partida jogando com suporte. Então a gente vai estar dando uma olhada nisso aí. E essa partida aí que eu fiz foi uma partida que eu fiz da MD-10, né? E eu tô postando agora um gameplay meu que faz um tempo que eu não posto o gameplay, né? Eu andei tirando umas férias do LoL, fiquei umas duas, três semanas sem jogar aí, né? E também é bom mostrar uma partida minha de suporte pra vocês verem como que eu tô jogando de suporte depois daquela minha promessa de jogar só de suporte, né? Por um tempo. É claro que agora eu não tô mais jogando só de suporte, né? Eu joguei bastante com suporte, cheguei no Platina 3. Foi meu nível máximo na temporada, na pré-temporada, né? E aí agora eu voltei a jogar com atirador, né? Mas eu ainda tô jogando bastante com suporte também, né? Então vamos dar uma olhada. Deixa eu passar um pouco pra frente. Ah, mas antes, né, de passar pra frente, não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo porque se você não deixar o seu gostei nesse vídeo é bem capaz que você não receba o próximo vídeo do laboratório e é capaz que o canal até morra porque você não deu gostei. Então deixa o seu gostei, se inscreve no canal que estamos chegando a 100 mil inscritos. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar quando você joga de suporte é que a sua primeira movimentação na fase de rotas ela vai dizer muito sobre a sua movimentação no resto da partida na fase de rotas. Então você tem que se impor muito jogando de suporte pra você dominar o jogador adversário desde o começo. Então como você pode ver, né, eu fui pra cima da Tristana, né? Sempre que eu ia pra cima da Tristana eu dava dois ataques básicos, né? E curava. Então eu curava a Nami, né? E aí a cura vinha pra mim e depois ia pra ela. Eu ia pra ela e vinha direto pra mim de volta. Então eu fiquei focando bastante em botar pressão na Tristana no começo. E pra você fazer isso, você tem que se impor à frente dos minions, à frente do seu atirador. Muitos suportes não fazem isso, eles ficam lá atrás. E aí acontece que o seu atirador começa a levar hit de graça. Acontece que o adversário vai estar farmando de graça. Então fica aí a minha dica pra você que joga de suporte pra você se impor um pouquinho mais. Não ficar só jogando recuado. Porque como você pode ver, por mais que a Tristana tenha curar e poção, ela não vai vir pra cima. Porque ela sabe que ela vai tomar hit de graça. Tanto que ela tomou. E ela acaba gastando aí o feitiço do invocador junto com a Jana. E isso dá completamente vantagem pra gente. Então a gente tem totalmente a vantagem de zone nessa partida por conta desse começo de jogo agressivo que eu tive, né? Eu fiquei curando e dando dano na Tristana, né? Acabei fazendo ela jogar recuado. Nesse momento a Tristana não oferece muito risco pra gente. Então a gente não tem que se preocupar muito com o que ela vai fazer na partida. Aí a Caitlyn tenta matar ela, né? E aí eu vejo a oportunidade e eu aproveito a oportunidade, né? Eu vejo que ela tá com pouca vida, eu só preciso dar um hit nela. Aí eu vou do Tower Dive mesmo. Porque mesmo que eu morra e mate ela, né? Ela vai tá fora da rota e a minha Caitlyn vai tá na rota ainda, farmando. Então isso vai fazer diferença pra minha Caitlyn, né? Embora eu tenha morrido e matado. Foi um por um. Mas a Caitlyn vai ficar na rota farmando e isso vai acabar dando vantagem pra gente. E a ideia da vantagem no começo, por você tá jogando agressivo, é você continuar botando pressão pra você tá cobrando isso depois lá na frente, né? Eu vou até passar um pouco pra frente essa partida aqui, ó. Eu vou colocar aqui em 6 minutos. Vai, 6 minutos é um bom número pra você ver a diferença entre nós dois. Aqui você vê, ó. A minha Caitlyn, ela tá com 43 de farm e a Tristana tá com 34. A Tristana tá bem atrás em farm. E ela vai continuar ficando, ela vai ficar cada vez mais, ó. Vou pular pra 10 minutos de partida. Aliás, 10 minutos de partida é um bom tempo. Vai rolar uma treta e o Voliurso vai vir e vai matar ela. A parte boa também de você deixar o adversário sempre com pouca vida na rota é que pode tá acontecendo jogadas desse tipo. O Voliurso chegar lá e aproveitar que elas duas tão com pouca vida, né? Pra matar as duas, né? Então agora a Tristana morre mais uma vez. Ela tá 0 barra 2 com 48 de farm contra 71 da Caitlyn. Então a Caitlyn tá muito na frente. A gente acabou de levar a primeira torre. E o jogo tá indo totalmente ao nosso favor. Olha, eu vou até apertar o X aqui pra você tá dando uma olhada na diferença de ouro. A Caitlyn tá com 3.500 e a Tristana tá com 2.500. É claro que isso não é nada mais do que uma picareta. Mas mesmo assim a diferença vai aumentando quanto mais tempo vai passando, ok? Agora eu vou pular aqui pra 15 minutos pra vocês verem mais um pouco. E depois eu vou tá voltando pra mostrar pra vocês o que você vai tá fazendo na fase de rota. Aqui no momento eu acabei de morrer na rota a topo, né? Não me lembro muito bem o que aconteceu nessa jogada. Mas eu acho que foi um gang que rolou. E o Singed tava muito fidado. Foi alguma coisa assim. Ele sim vai me matar. Então, tipo, a Tristana no momento tá com 70, né? Ela tá voltando um pouco pra partida porque ela ficou farmando enquanto a Caitlyn foi passear. Mas mesmo assim, né, a diferença entre as duas é notável, né? Principalmente porque a gente pegou muitas kills na rota inferior no começo. A Tristana morreu 4 vezes. Agora eu vou tá voltando aqui um pouquinho pra você tá vendo mais aqui da minha postura na fase de rotas. Então, como eu falei pra vocês, a postura é o que vai definir como você vai tá jogando. Então, se você tiver numa postura, por exemplo, jogando atrás da torre ou atrás do seu atirador, você não vai conseguir potencializar o dano que você pode causar com o seu campeão. No caso, até mesmo a Soraka pode tá causando dano com o Cometa dela, né? Então, ela sempre vai tá dando bastante dano com o Cometa, a Janna com ataque básico ou W. Então, mesmo esses campeões que são considerados seguros, né? Campeões que ficam atrás, eles podem tá botando pressão na fase de rotas, né? E a ideia de você trocar com o atirador também é boa porque é você que tá tomando dano e não o seu atirador. O objetivo é você deixar o seu atirador farmar. Quando você vai jogar de suporte, você tem que pensar que o seu atirador tem que farmar o máximo que ele puder e que ele tem que conseguir fazer isso. Por mais que ele não saiba farmar, né? Às vezes o cara erra todos os last hit por algum motivo aleatório, mas pelo menos você consegue tá limitando o farm, então, do adversário, né? Que vai tá aí sofrendo bastante pressão. E como você vê, ó, eu sempre tô alguns passos de distância, né? Eu sempre tô alguns passos de distância da Tristana, prestes a jogar um W na cara dela. Lógico que eu não faço all-in, ou seja, eu não vou direto pra cara dela, ó. Agora eu fui direto pra cara dela, acabei errando a bolha. Mas mesmo assim, olha o dano que a gente causa na Tristana. A ideia é você causar dano, não é você matar. É você sempre que tá causando dano, sempre que tá jogando agressivo. E tomando cuidado também, porque embora você vá jogar agressivo, né? Você também vai tá se expondo aí a muito dano. Por exemplo, eu posso tá levando um combo da Tristana, então eu tenho que dosar bem. E principalmente também contra o campeão que eu tô jogando. Se eu tivesse jogando contra um Blitz, aí eu não estaria jogando tão agressivo quanto eu posso jogar contra uma Janna. Tanto que eu escolhi a Nami justamente por a Nami ser um counter da Janna, porque eu consigo fazer esse estilo de jogo agressivo contra ela e ela não consegue responder direito ao meu jogo. E esse é um bom jogo também pra você olhar, porque o meu Yasu, ele tava fidando muito o topo. Olha a diferença de que o Yasu tá 1 barra 5 e no final da partida ele tava 1 barra 8, se eu não me engano. Vamos passar pro final da partida, ó. Ele tá 1 barra 7 aqui no final, ele vai morrer mais uma vez e vai ficar 1 barra 8. Então, mesmo com o cara fidando na rota topo pra caramba, a gente conseguiu pegar bastante vantagem na rota inferior, né? Eu, a Katlin, a Katlinda, né? A Katlinda e o Poliurso, nós conseguimos pegar muita vantagem na rota inferior e essa vantagem ela converteu-se aí numa vantagem maior do que o Singed pegou na rota topo. E aí a gente conseguiu ganhar a partida. Então, tipo, foi uma partida que foi bem difícil, não foi uma vitória fácil, né? Mas a gente só ganhou essa partida porque a gente conseguiu pegar uma boa vantagem na rota inferior e chegar no meio de partida e bater de igual pra igual com o time adversário. Porque eles tinham, né, campeões fidadas, né? Mas ao mesmo tempo que o Yasuo tá 1 barra 8, né? A Tristana também ficou 1 barra 8. Aí a gente vence a partida justamente por conta disso. E você tem que saber muito bem isso, né? Que é, inclusive, um dos temas dos vídeos do laboratório que vai ter aí em breve, né? O vídeo de amanhã eu vou estar falando sobre isso. Que é como faz pra você vencer uma partida onde tem alguém fidando muito. Porque tem jogos que você literalmente não tem o que fazer. Tem jogos que você vai entrar na partida e o cara vai fazer um barra 9. Como que faz pra você ganhar essa partida, entendeu? No caso dessa partida, eu tinha que ganhar a rota inferior. Então, por sorte, eu tomei uma postura bem dominante. Eu consegui dominar bem o começo de partida. E a gente conseguiu snowballar bem, né? Contra a Tristana. E aí ela não conseguiu fazer nada no resto da partida. É claro que depende do jogador. Tem jogador que consegue voltar pra partida, mas na maior parte das vezes essa vantagem, né? Você consegue converter ela aí pra um meio de jogo. E se você não perde porque, sei lá, tem alguém muito fidado no time adversário. Aí você pode estar simplesmente levando pro final da partida. E aí ganha o time que for melhor mesmo. Ou melhor o time que não entregar tanto, né? Então fica aí a minha dica pra você que quer jogar de suporte. Quer aprender a carregar com o suporte, né? E principalmente, né? Jogando agressivo. Porque tem muitas pessoas que acham que suporte é só ficar lá atrás curando, né? Eu mesmo jogo muito de atirador. Sofro muito com suportes que jogam muito passivos, né? Esse é o estilo de suporte que eu adoro jogar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse tutorial, desse guia. Deixa seu comentário aí pra mim saber o que você acha. Se você gosta desse estilo de jogo. E principalmente se você tem alguma dúvida pra mim estar te respondendo aí depois em vídeo. Beijo e até o próximo vídeo do Laboratório. Beijo e até o próximo vídeo.